Angioplastia reduz mortalidade na lesão de tronco? Essa aqui foi uma dúvida da nossa aluna Vanessa. Ela mandou aqui na aula de intervenção na Dacrônica. Bom dia. Existem existentes mais novos farmacológicos que reduzem mortalidade na lesão de tronco? Ou a revascularização cirúrgica continua sendo a melhor opção nesses casos? Já vi hemodinamicistas angioplastando lesão de tronco grave. E aí? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, o que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, vamos lá, Vanessa. Primeira coisa, né? Vamos dar um passo aqui para trás e lembrar de alguns detalhes. Quem disse que eu intervim em lesão de tronco reduz mortalidade? Essa é uma pergunta relevante. E quando a gente vai, né? Tem estudos, sim, que mostram isso. Estudos antigos, ali, década de 70, 80, aqueles estudos clássicos que ratificaram o papel da cirurgia de revascularização miocárnica num paciente com daque crônica mais grave, né? Então, por exemplo, a gente tem subanálise do estudo CASS, né? Que era o estudo, ali, final da década de 70, começo da década de 80, que comparou tratamento clínico da época versus cirurgia de revascularização miocárnica e mostrou que cirurgia de revascularização miocárnica era melhor em pacientes mutateriais, etc. E também pacientes com lesão de tronco, principalmente ali acima de 60%. Juntando esse estudo e outros estudos da época, né? Ficou, né? Esse paradigma de que? Paciente que tem lesão de tronco relevante de 50% para cima e que tem sintomas de angina, que tem manifestação clínica ou isquemia relevante, enfim. Alguma manifestação que aquilo ali está causando repercussão, esse paciente deve, sim, ser submetido à intervenção e até, né, alguns anos atrás, a intervenção era cirurgia e ponto final. Ok. Lembrando que nessa época, né, década de 70, 80, o tratamento clínico de DAC era muito, muito, muito diferente do que a gente usa hoje, né? Não existia um IECA, né? O primeiro IECA surgia ali no começo da década de 80. Não existia estatina. O primeiro estatina surgiu em 1987, né? Os alvos de tratamento de LDL, de PA, né? Eram bem diferentes. Reabilitação cardiovascular, enfim, era outro mundo. Mas é um fato, a gente tem essa evidência. Beleza. Ok, Eduardo, eu tenho evidência, então, de que cirurgia versus tratamento clínico na lesão de tronco, cirurgia melhor, apesar de serem dados muito antigos. Mas tem. E eu tenho um trial grande dizendo, ah, tratamento clínico versus angioplastia, angioplastia melhor? Não temos. Pelo menos não que eu conheça, né? Então, o que é que acontece? Uma vez feito o paradigma de que intervenção era o melhor caminho no paciente com lesão de tronco relevante, né? Esse paradigma foi formado. Durante décadas, a cirurgia ficou ali absoluta. Mas, enquanto isso, a angioplastia foi evoluindo. Foram surgindo instintos farmacológicos, técnicas, né? De imagem intravascular avançada que podem checar ali o resultado da angioplastia, como, por exemplo, ultrassom, né? E assim por diante. E aí, começou a surgir o questionamento. Rapaz, agora, será que a angioplastia não conseguiria ficar ali, pau a pau, com a cirurgia no tratamento da lesão de tronco? E a gente teve vários trials que avaliaram isso. Eu não vou entrar aqui no parminóide de cada um, mas, talvez, um dos mais conhecidos seja o syntax trial, né? O syntax trial que não tinha só paciente com lesão de tronco, né? Eram pacientes que tinham lesões multiarteriais ou com lesão de tronco, né? E que já tinha sido escolhida a revascularização. E os pacientes eram divididos entre fazer cirurgia de revascularização miocárdica ou cirurgia. E o que é que se viu no syntax trial? Se viu que a cirurgia foi melhor, de forma geral. Contudo, foram fazendo as subanálises subgrupo, né? Subanálises as quais são usadas até hoje nas diretrizes nacionais e internacionais. E o que se viu especificamente no paciente que tinha lesão de tronco na jogada, né? Se ele tivesse um syntax score, né? Que é um score que a gente usa, feito pelo hemodomicista, geralmente, que quanto mais alto ele, mais grave a anatomia do paciente. E aí você pode classificar o score como sendo baixo, se ele vai até 22. Moderado, se ele for de 23 a 32. E alto, se ele for de 33 ou maior. O que é que se viu no paciente com lesão de tronco, especificamente? Se ele tivesse uma pontuação de até 32, ou seja, se ele tivesse um syntax baixo ou intermediário, tanto fazia você fazer cirurgia ou angioplastia, enquanto que no paciente com lesão de tronco e syntax score alto, 33 ou mais, aí já seria indicação de você ir para cirurgia. Cirurgia seria melhor. Um dos alunos da gente, Jéssimo, já inventou o mnemônico lá, né? Tronco 30, né? Para você lembrar que é 30 e pouco ali o que o score e syntax para você decidir, né? Se vai para cirurgia ou não. Depois disso, a gente teve outros estudos, tipo Excel, Noble, entre outros, com resultados distintos. Por exemplo, o Noble disse que cirurgia era melhor, o Excel disse que era equivalente, mas aí tem as questões metodológicas ao lado do Excel que até hoje se discute. Não vou entrar nesses detalhes também, certo? O que é que as diretrizes dizem? Isso que a gente falou aí. Tem um paciente com lesão de tronco que tem indicação de intervenção. E o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que ver o syntax score dele. Se for um syntax score de 32 para baixo, teoricamente, tanto faz eu fazer angioplastia com estento farmacológico ou cirurgia. Se for um syntax score de 33 para cima, aí a tendência é eu mandar o paciente para cirurgia. Mas aí, veja, a pergunta era, eu tenho evidência de que os estentes mais modernos reduzem mortalidade na lesão de tronco? E aí, o desenho ideal de estudo para a gente fazer nesse caso era, eu estou aqui com pacientes com lesão de tronco, uma parte vai ficar em tratamento clínico, a outra parte vai angioplastar com estente moderno e tal, e eu vou ver se diminui mortalidade. Mais uma vez, a gente tem esse grande estudo, esse grande trial, que manteve pacientes com lesão de tronco em tratamento clínico e tal, não temos. Mas, ao mesmo tempo, por extrapolação, se a gente sabe que dos estudos antigos, a cirurgia diminuía a mortalidade nos pacientes com lesão de tronco versus tratamento clínico, e a gente tem vários trials modernos sugerindo não inferioridade, ou seja, performances similares, ou na medida do intervalo lá que se coloca, entre cirurgia e angioplastia, com estentes mais modernos, por extrapolação, a gente poderia pensar, se a gente jogasse ali os estentes modernos, não é a coisa mais certa não, mas se a gente jogasse os estentes modernos naqueles pacientes lá dos trials antigos, provavelmente teria diferença também. Mas, é isso, a gente não tem aquela evidência direta, tratamento clínico versus angioplastia, na lesão de tronco, um trial grande desenhado para isso, com poder adequado. Mas, é isso, o resumo é, ah, você viu lá no seu hospital, um hemodinamicista tratando a lesão de tronco de 80%, né? Quer dizer que está errado isso? Não, se fosse 20, 30 anos atrás, provavelmente não seria de acordo com o que as diretrizes dizem. Hoje em dia, mais uma vez, síntax até 32, as diretrizes, a maioria, pelo menos, autoriza sim, como estratégias equivalentes, você operar o paciente, ou fazer angioplastia, utilizando estentes farmacológicos, obviamente sempre considerando que é um profissional com experiência naquele cenário, tanto para cirurgia, quanto para angioplastia. Então, resumo da ópera, é esse. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui, muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, esse vídeo ao corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast. Tchau, Tchau, Obrigado.